Dia a dia Quando vejo o esplendor da sua glória Fico forte e penso na tripulação Me alegro, canto, louvo, aleluia Isso aqui depois vou ter a salvação Jesus O nome não existe outro igual Jesus Dá vitória e livra do mal Jesus É majestade, tem o poder Jesus Te ama e quer salvar você Esse mundo está vivendo um momento mal Violência em toda a porta Isso é total Nenhum homem tem poder para consertar Só Jesus é poderoso para transformar Quando vejo o esplendor da sua glória Fico forte e penso na tripulação Me alegro, canto, louvo, aleluia Isso aqui depois vou ter a salvação Jesus O nome não existe outro igual Jesus Me dá vitória e livra do mal Jesus Jesus É majestade, tem o poder Jesus Te ama e quer salvar você Jesus Majestade, tem o poder Jesus 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 Livra do mal Jesus Jesus Tem o poder Jesus 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 Obrigado.